E o resumo tu já sabe como é Brota na base, Julinha, Julinha A rua voada, menina, tem-se com mulher Às 20h20 foi pra pista O seu destino é viver, brota na base, bebê Hoje quem vai te comer é os amiguinhos de PT O seu destino é viver, brota na base, bebê Hoje quem vai te comer é os amiguinhos de PT O mundo já sabe como é Brota na base, Julinha, Julinha A rua voada, menina, tem-se com mulher Às 20h20 foi pra pista O seu destino é viver, brota na base, bebê Hoje quem vai te comer é os amiguinhos de PT O seu destino é viver, brota na base, bebê Hoje quem vai te comer é os amiguinhos de PT A tropa dos faixas pretas, macetas gostosas A tropa dos faixas pretas, sua maceta gostosa Quando viu o GL, a xereca dela molha Viu o TM de viver, a xereca dela molha Elas tão encantadas com a nossa tropa A tropa dos faixas pretas, sua maceta gostosa Quando viu o GL, a xereca dela molha Viu o TM de viver, a xereca dela molha Elas tão encantadas com a nossa tropa É o TM de Vila Velha, eu passei a respeitar Moleque tá avançado, tá em outro patamar Aquelas crocanciatura